Olá, seja bem-vindo ao Bom Dia Entrevista. E hoje a gente vai falar sobre turismo. É por isso que nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia hoje o diretor de cultura e turismo de Erechim, o senhor Gleison Assis. Gleison, muito boa noite. É uma alegria estar recebendo o senhor aqui nos estúdios da TV Bom Dia. E eu queria começar perguntando sobre uma das novidades que o departamento de turismo está trazendo aqui para Erechim, que é um ônibus que vai fazer um roteio, é isso? Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, pessoal do Bom Dia. Primeiro, agradecer a oportunidade que a nós é dada para repassar esse assunto, esclarecer a dúvida do pessoal de casa e de vocês. Na situação, a gente começou o início do ano para tentar divulgar o turismo, fazer que acontecesse em Erechim. Então, a ideia era buscar, captar informações de que maneira a gente poderia fazer acontecer. E aí, fizemos esse passeio de Baco do ano passado, esses roteiros, e a gente sentiu uma dificuldade no transporte, que era uma coisa que era bastante difícil. Fizemos contato com outras cidades turísticas e também nos foi passada a dificuldade de transporte, que era o diferencial de a coisa não acontecer. Aí voltamos, após uma reunião em Porto Alegre, no Departamento de Turismo do Estado, com essa ideia, de dizer, nós vamos ter que viabilizar o transporte. Procuramos, dentro da estrutura do município, algum local que a gente poderia solucionar esse problema. E, na parceria com a cidadania da secretária Linir Zanella, ela tinha disponibilidade de um dos ônibus, um ela estava usando, o motorista atendendo o serviço dela, e o outro ela concordou em nos repassar esse ônibus, em ótimo estado, não onerou nada para o município, a gente vai fazer acontecer, a partir de então esses passeios virão acontecer. Muito bem, eles já têm data para começarem agora, né? Quando é que vão começar? É a primeira viagem, já sai dia 18, às 18h30, em frente ao CATE, que é o Centro de Atendimento ao Turista, na Avenida Pedro Pinto de Souza, número 100. E o roteiro é o já tradicional nas festas de Baco, né? Vai ter algum custo para quem vai participar disso? Como é que vai funcionar? É um princípio, é uma nossa ideia de renovar, a gente tem que, no início de tudo, o prefeito Schmidt nos passou uma meta, fazer mais, gastando menos. Então a gente está criando criatividade, temos um grupo bom, junto com o pessoal da cultura e do turismo, e edificamos três roteiros, ano passado era um, esse ano passamos para três, um vai partir aqui da linha bandeira, sentido Paulo Bento, entra à direita, e vai passar por três ou quatro pontos de produtores, o agricultor onde é produzido, o pequeno agricultor, vão passar na fábrica de chope, na fábrica de embutidos, vão passar numa cantina de vinhos, vão passar numa fábrica de geleia, vai ter várias dentro, nesse sentido, eu vou levar o turista, vai ter um guia, vai ter novidades que não tiveram no passado, a gente vai fazer esse ano. E vão fazer o turista visitar onde o produto nasce, quando as coisas acontecem, como o agricultor faz acontecer, e vende hoje na feira, nós vamos visitar ele direto, gerando uma renda para ele, e não dando custo nenhum para o pessoal que vai conosco. O único custo que o nosso turista vai ter, ele vai pagar a sua própria janta, que o passeio, todos eles terminam em cantinas, café colonial servido, de qualidade, ele só vai pagar o seu café colonial. A partir de então, a prefeitura vai viabilizar para que faça o passeio sem custo. Bom, e quantos passeios são? O senhor fala em três roteios, mas já existe uma média de quantos passeios estão programados para acontecer, para quem quiser participar? A princípio... Que pode se inscrever, né? Inicialmente, nós estaremos toda quinta e sexta-feira, 18h30, parte exatamente pontualidade, em frente ao CATE, ao arquivo histórico, biblioteca, a cultura, que hoje a gente reduziu tudo para uma estrutura, só uma área, a finalidade de economiar, economizar para investir em outras áreas. Então, toda quinta e sexta-feira vai partir às 18h30, do ponto Pedro Pito de Souza, número 100, certo? Os contatos para que possam maiores informações e reservas de vaga, através do 522-3113 e o 3522-3822. Lá tem o pessoal já preparado para fazer a reserva e passar as informações. Bom, também eu tenho que perguntar aqui para o senhor como é que foi o primeiro ano aí, lá no Departamento de Cultura e Turismo, como é que o senhor pode apoiar a sua avaliação de 2017 nessa área aqui em Inestim? Foi adequações, né? A gente pegou uma outra administração, tinham coisas boas, tinham outras nem tanto, então a gente tem que adequar uma outra maneira de administrar, seguindo regras passadas pelo prefeito a nós, que fosse de maneira tal, e a gente está tentando adequar. E agora, começando, acredito, de um ano de centenário, a gente vai ter muitas atividades, já tem várias coisas agendadas que a gente está trabalhando, bastante coisa interessante, posso te dar certeza, dentro do tempo certo, a gente vai estar divulgando. Muito bem, é exatamente isso, nessa linha que eu vim a perguntar, porque agora essa novidade dos passeios com ônibus turístico, é uma coisa que você vê em muitas cidades do Brasil, e agora a Erechim também está tendo isso para que o turismo seja cada vez, mais pessoas busquem o turismo aqui na nossa região, esse é um ponto muito legal. E eu queria saber de mais projetos, se esses projetos vão continuar, que esse departamento está trazendo para a Erechim nesse ano do centenário. Nós temos algumas coisas que eu posso divulgar e outras não, porque ainda não estão concretizadas, mas a princípio, um dos passeios que a gente vai fazer, a qual fizemos a parceria com as secretarias, ele vai estar partindo do CATE, do Centro de Atendimento, vai visitar o CRAS, onde atende as pessoas através da cidadania, posteriormente algumas pessoas da educação, e final vai passar pelos hotéis, recolhendo o pessoal que estiver no hotel, e queira passear junto, segue por algum do roteiro, algum passeio, alguma coisa que será definida, levando esse pessoal para conhecer, também sem custo algum. a prefeitura vai disponibilizar para que essas pessoas venham conosco. Uma outra situação, no Rally, que é um dos maiores eventos hoje de Erechim, tem dias que o pessoal que vem acompanhar os pilotos e as equipes, passa dois ou três dias lá, sem finalidade alguma, sem ter o que fazer. então a gente vai tentar, junto com o Automóvel Clube, viabilizar um passeio, a prefeitura, através do turismo, vai, esse pessoal vem conhecer o nosso interior, os moradores, os pontos turísticos, vamos montar junto com o Automóvel Clube, um passeio, para que esse pessoal prestigie também a Erechim. Bom, muito bem, eu quero agradecer o senhor aqui, a vinda aqui à TV Bom Dia, esse espaço aí, desejar muita sorte aí, nessa nova etapa, e destacar que é muito importante, porque quando a gente pensa em Erechim, a gente lembra assim, quais lugares turísticos eu tenho para conhecer, e falta muito conhecimento das pessoas, Erechim tem muitos lugares bonitos, que eu tenho certeza que esses passeios, que esse departamento aí vai estar mostrando, pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Eu que agradeço, e a gente se dispõe a aceitar sugestões, nosso departamento, cultura e turismo, está aberto para sugestões, quem quiser vir conosco, dar ideias, nos questionar, isso está certo, isso está errado, vamos fazer assim, a gente está aberto, para que venham participar conosco. Muito bem, obrigado então, e um bom ano novo para todos vocês lá. Obrigado igualmente a toda a comunidade. Muito bem, esse foi o Bom Dia Entrevista de hoje, em que a gente falou um pouco sobre mais de turismo, a gente retorna na próxima edição com mais informações, eu lembro a você que as informações completas dos passeios, você pode acompanhar no site também do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br, e rever este programa, assim como outros, diretamente no nosso site, tvbondia.com. Obrigado pela sua companhia, e uma excelente noite para você, até a próxima.